Uma pesquisa inédita no mundo. A professora da UFU foi responsável por criar um anticorpo por engenharia genética, capaz de reconhecer câncer de mama. Estudo que levou anos para ser concluído. Surgiu essa ideia realmente da gente construir essa molécula, uma tecnologia implantada dentro do laboratório, que é a tecnologia de fade display. Então a partir dessa tecnologia a gente consegue manipular o material genético dessas pacientes, fazer esse material genético ser expresso na forma de proteínas, nesse caso anticorpos, e esses anticorpos serem capazes de reconhecer proteínas tumorais. Mas a professora Thaisi ressalta que a pesquisa só foi possível com o apoio do professor Luiz Ricardo, que foi quem a orientou em todo o processo. Nós descobrimos então um anticorpo que detecta mais de 70% dos tumores de mama. Isso é o único no mercado. E a vantagem desse anticorpo é que ela consegue discriminar também as pacientes. Aquelas que não possuem positividade, elas têm um risco de desenvolvimento mais rápido do tumor e que pode vir ao óbito em 18 meses. Enquanto que aquelas que são positivas, pode ter uma progressão mais lenta e que pode gerar até uma sobrevida acima de 100 meses, o que é extremamente significativo hoje. Para que o estudo tivesse continuidade, várias mulheres foram voluntárias para que pudessem identificar quais pacientes tinham câncer e quais tinham a doença benigna. As pacientes não podem ser identificadas, então elas não são identificadas no estudo. Elas consentem oferecer essa amostra para o estudo. Então, quando elas entram no hospital para fazer a cirurgia, a gente conversa com elas e pega o termo de consentimento. A descoberta do anticorpo rendeu à pesquisadora o prêmio Otávio Frias de Oliveira, realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, o ICESP, na categoria Inovação Tecnológica. É extremamente gratificante, porque são anos de estudo. A pesquisa não é mágica. A pesquisa exige dedicação, exige esforço, exige leitura, persistência, porque os experimentos precisam ser otimizados, calibrados. Então, é uma satisfação imensa. É a certeza que a gente está no caminho certo. Cada vez mais o laboratório está sendo reconhecido por uma expertise de desenvolvimento de novas moléculas, de novas tecnologias. Isso vem apenas premiar o que a gente já tem feito há mais de 26 anos.